de que quem está trazendo este presidente para o debate não sou eu. Mas todas as vezes que me trouxer para o debate, eu irei também debater, por mais que eu não gostaria de estar fazendo esse papel. Ou seja, todo tipo de convite que me vier a ser feito, será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, tem dificuldade de oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Anísia Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle. Ou seja, e por fim, fique tranquila, democrático, eu sou democrático. Por fim, o presidente homem da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é tão capacitado, que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele. Ou seja, capacitados são vocês. Meus parabéns.